Eu era pena de nada de paz Chorava enquanto meu coração se ria Seguindo os meus sinais Você era você, tão especial Melharia igual sorriso de criança Esperando um presente de Natal E que era amor Quando eu te achei em mim E me perdi em você Muitas poesias Foram a mania Pra cariocanar Como o povo padaria Que hoje pelo dia Fim e foca E dois corações Um só se fez O que vale mais que dois Um, dois, três Quero amor Quando eu te achei em mim E me perdi em você Somos as poesias O que eu te achei em mim A mania E me perdi em você Como o povo padaria Que hoje pelo dia Fim e foca E dois corações Um só se fez O que vale mais que dois O que vale mais que dois O que vale mais que dois